Esse ano, o Dia das Mães vai ser um pouco diferente. Vai continuar o afeto e a alegria de um amor sem fim. Mas agora, com um elemento novo, à distância. Nos tempos que se seguem, muitas famílias não vão poder ver suas mães pessoalmente. Sim, é algo incômodo, diferente e inesperado. Mas por mais estranho que pareça, vai ser uma prova de amor. Vai ser uma prova de que mesmo quando a distância aumenta, o amor pela gente não diminui nem um pouco. Vai ser uma prova de que se a gente está longe agora, é porque queremos que ela fique bem quando voltarmos a nos encontrar. Assim, quando tudo isso passar e a gente puder trocar um abraço bem apertado com ela, vai ficar a impressão de que ela nunca saiu do nosso lado. O que afinal de contas, é a mais pura verdade. Feliz Dia das Mães!